E aí galera do canal Capturou Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte ó, já tô dentro dessa casa aqui, tá? Tô bem na entrada aqui, só vim até aqui galera, já tô sentindo uma energia pesadíssima aqui dentro, tá? Eu tô fazendo a apresentação aqui porque lá fora tá um vento bem forte, tá? Então eu creio que vai atrapalhar, eu creio que ia atrapalhar, então eu decidi fazer bem aqui, a casa é toda aberta, tá? Não tem portão, não tem janela, não tem nada, tá? Tá? Pessoal convidou eu, os vizinhos próximos aqui mesmo, tá? Tem uma escolinha aqui na frente, tem casas aqui do lado, o pessoal convidou eu pra fazer essa investigação aqui, galera. O que que aconteceu aqui? Nessa casa aqui, morou, faz muito tempo que tá abandonada, tá? Morou uma mulher aqui, sozinha, certo? E essa mulher, galera, ela era muito ruim, todo mundo aqui relatou a mesma coisa pra mim, tá? E ela era muito ruim, ela mexia com... ela... o pessoal fala assim, é a casa assombrada, a casa da macumbeira, o pessoal chama essa casa assim, desde quando ficou abandonada. Galera, eu não tô aqui pra falar de religião, vocês sabem disso, eu não gosto de falar de religião, de seja qual for, né? Então, só que eles falam que essa é a casa da macumbeira, tá? A mulher que morava aqui, ela fazia macumbas, fazia trabalho, certo? Ela fazia negócio de magia negra, ela também falava que ela era cigana, lia a mão das pessoas, proibia o futuro, né? Só que o pessoal falou pra mim que ela era uma trambiqueira, sabe? Ela era mentirosa, ela fazia isso pra tirar dinheiro de alguns inocentes que acreditavam, né? Que ela lia a mão das pessoas, só que era tudo mentira, tá? E ela também arranjava briga com todo mundo aqui, certo? E essa mulher, galera, o pessoal falava que ela tinha pacto, não gosto de falar isso não, mas é pra vocês entenderem, falava que ela tinha pacto com o diabo, tá? Qualquer coisinha, ela brigava com todo mundo aqui da vizinhança, certo? E um certo dia, essa mulher, ela tirou a própria vida aqui dentro. Agora ninguém sabe o porquê que ela fez isso, tá? Ela tirou a própria vida aqui dentro e desde então essa casa aqui ficou abandonada. E assombrada, porque o pessoal que passa por aqui durante a noite, que passa na rua, eles levam o preto aqui. O senhor que eu tava conversando ali embaixo, eu deixei minha moto lá embaixo na frente da casa dele, ele falou que já viu uma mulher toda de preto, bem aqui onde eu tô na janela, assim, ó. Ele e as duas filhas dele, tá? Então eles relatam que essa casa aqui é assombrada. E eles falam que é essa mulher que assombra essa casa, tá? E só que ela era ruim, galera. Ela era ruim, igual o pessoal falou pra mim. Ela era muito ruim, ela arranjava briga, ela usava esses negócios dela, que o pessoal falou que ela era trambiqueira, né? Ela falava que lia a mão, falava essas coisas só pra pegar dinheiro do povo, mas era tudo mentira. Só que ela mexia com magia negra, com essas coisas, coisas diabólicas, sabe? Então, e quando ela faleceu aqui dentro, ninguém sabe como que foi. O pessoal só sabe que encontraram ela aqui morta, né? Depois de vários dias, sabe? Entraram aqui porque deram falta dela e encontraram ela aqui morta, certo? Aí desde então ficou tudo abandonado aqui, tá? Então o pessoal relata que essa casa é assombrada. E a hora que eu parei aqui, galera, eu já escutei uns passos aqui, sabe? Parece que a casa é pequena, eu não vi ainda, tá? Vem comigo. Eu vou ligar o K2, galera, só que a energia aqui tá bem pesada. Vamos, se der presença no K2, a gente liga o Spirit Box, né? Pra descobrir se é o espírito dessa mulher que tá aqui, que tá assombrando essa casa. Às vezes ela quer falar alguma coisa, ou tá precisando de alguma ajuda, mas não tá aqui pra julgar, né? Independente se ela era ruim ou não. Mas tá aqui simplesmente pra ajudar. Então se nós conseguir entrar em contato no Spirit Box, se for o Espirito que estiver aqui precisando de ajuda, eu vou tentar ajudar através do Anjo de Luz, beleza? Ó, você que tá chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos são de segunda a sexta, às duas horas da tarde, tá? Eu sempre posto as coisas no canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir o Instagram, sejam todos bem-vindos também, tá? E vou deixar o WhatsApp aqui, tá? Salve o meu número, me chama lá no WhatsApp, que eu vou enviar os vídeos novos pra vocês, beleza? Então vem comigo e vamos descobrir se é o espírito dessa mulher que tá assombrando essa casa aqui. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá? Galera, seguinte, ó. A casa é essa, tá? Ó, é toda aberta, ó. Eu não tava fazendo a apresentação lá fora porque tava entrando um pouco, ó. Então eu creio que ia atrapalhar. Tem uma escolinha ali na frente, certo? Galera, não tô aqui pra falar de religião, tá? O pessoal falava que ela mexia com macumba, que ela fazia essas coisas. Só que o pessoal falava que era uma mulher muito ruim, tá? Muito ruim. E esqueci de falar pra vocês na apresentação ali, eu acho que eu não falei. O vizinho que tá ali embaixo ali, que eu tava conversando com ele, minha moto tá ali embaixo, ó. Tem uns... Ah, as casas ficam tudo pertinho uma da outra aqui, ó. Ele falou pra mim que ela falava assim, Ricardo, ela falava que ela era adoradora do satanás, alguma coisa desse tipo que ele falou pra mim. Ó, dá até um negócio ruim falar esses nomes aqui. Só que falava que ela era desse jeito, né? E disse que ela se matou aí dentro. Agora ninguém sabe o porquê, né? Aí o pessoal disse que aqui é assombrado. Vamos ligar o K2. Galera, a hora que eu tava me arrumando pra fazer a apresentação aqui, eu já tava sentindo uma energia pesada aqui, tá? Vou pôr o K2, ó. Ó. Pegando presença já, ó. Acabei de ligar o K2, ó. 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 Tem presença aqui, ó. Hum. Tem presença. Vamos dar uma olhada na casa, que eu não andei na casa ainda. Eu só parei ali na... Ali no começo, ali mesmo, na porta, ali, ó. Pra fazer a apresentação. Mas, ó. Não tem mais janela na casa. Não tem mais nada, ó. O pessoal disse que tá abandonado já faz um tempo. Só tem sujeira aqui. O cheiro aqui tá bem forte, galera. Um cheiro, sei lá. Um cheiro de enxofre. Não sei. Ó. Não fica morador de rua aqui também. O pessoal falou pra mim, ó. Não fica. Tá? E o cheiro aqui tá muito forte, ó. Ó. Eu peço licença aqui, tá? Tô aqui com todo o respeito. Sou o Ricardo Alves, tá? Tô aqui só pra fazer uma investigação e oferecer ajuda. Certo? Não tô aqui pra afrontar. Se o espírito dessa mulher estiver aqui, ó. Se aproxima do meu aparelho aqui. Ó. Parou o K2 agora. Se aproxima do meu aparelho aqui, ó. Eu tô aqui com todo o respeito, certo? É, galera. Não sobrou mais nada da casa, ó. Sem janela. Sem porta. O K2 deu um pico aqui, ó. Se for o espírito dela que estiver aqui, ó. Se aproxime de mim aqui. Tá? Tô só... Opa! Ó o K2 pegou. Ó. O K2 deu um pico aqui, ó. Tem presença aqui, galera, ó. Opa! Barulho foi esse. Ó. Ó o K2. Ó o K2, galera, ó. Pegando presença aqui, ó. Ó. Hum! Olha isso aqui, ó. Travou o K2. Olha. Impressionante, ó. Presença é forte aqui, ó. Dá pra sentir, ó. Presença forte. Ó lá, ó. O K2 travou no vermelho, ó. Presença forte aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um spirit box, então. Isso. Se for o espírito dessa mulher... Isso, ó. Se aproxime de mim aqui. Eu vou tentar ajudar, tá? Impressionante. O K2 está travado, ó. 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 Meu Deus do céu. Eu escutei uma voz aqui, ó. Bem perto de mim, ó. Um sussurro, galera. Galera, eu escutei um sussurro aqui, ó. Não sei se pegou no áudio da câmera aí, ó. Vamos lá. Vamos fazer um spirit box. Tem alguma coisa aqui por trás de mim, ó. Eu não sei. Eu não sei se pegou na câmera aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um spirit box aqui. Opa, ó. Ó. Vai ver uma mulher aqui, ó. Só você. A presença que está comigo aqui é de uma mulher. Sou. Ó, falou aqui, ó. Sou. Certo. Você pode me falar o seu nome? Mãe. Meu nome? Isso, seu nome? É. Sou. Saia. Ó. Sou. É. Certo. Ó. Você pode me falar o seu nome? Parou de falar Tá ligado, ó Alka2 Ó Fala o seu nome aqui pra mim Maria Ó, Maria falou aqui, ó Certo, Maria? Maria, você... Sai, ó Você era a dona da casa aqui, Maria? É Era a dona Falou demônio aqui, galera Falou demônio aqui, ó Certo, Maria? Eu me matei, ó Ela falou aqui, ó Maria Fiquei sabendo da história aqui da sua casa, tá? Tô aqui só com a intenção de ajudar, certo? Parece que eu entendi aqui que você falou que se matou aqui Isso mesmo, ó Foi mesmo Isso, eu me vi, ó Foi sim, ó Certo, Maria? E você pode me falar O que que aconteceu aqui? O diabo, ó Isso Meu Deus Sai, ó Ó, galera, ó Vai embora Valeu Eu entendi aqui que você falou O diabo O que que você quis me dizer com isso? Por que que você tirou a sua vida aqui? Minha alma Minha alma Falou aqui, ó Minha alma Minha alma Pro diabo Ela falou aqui, ó Pro diabo, ela falou aqui, ó Meu Deus do céu E sim, ó Isso mesmo Sai, ó E galera, ó Ô galera, ó Ela pegou e falou aqui, ó Minha alma dela pegou e falou assim, ó Pro diabo, parece, ó Maria Eu entendi que você falasse minha alma pro diabo É O que que é isso aqui? Parece que tinha alguém andando aqui, ó Foi isso, ó Isso Maria Maria Você tá relatando aqui pra mim que você Você se matou pra dar sua alma pro diabo, é isso? Isso Meu Deus do céu Mas por que que você fez isso, Maria? Galera do céu Servia a ele, ó Você tá doido, Fio? Eu nunca vi um negócio desse A mulher tá relatando aqui, ó Que ela se matou Pra dar alma pro diabo, ó Galera, ó Servia a ele Ela falou aqui, ó Servia a quem, Maria? A Lúcifer A Lúcifer Ó, ela falou aqui A Lúcifer, ó Você tá? Solu Sai, ó Isso aí, ó Ela falou aqui A Lúcifer, ó Entendi, Maria Eu tô entendendo aqui o que você tá me falando Tô tentando entender, né? Maria A hora que eu tava ali Eu escutei uma voz por trás de mim aqui Foi você? Sim Foi eu Pai, você tá mandando eu sair, galera, ó Maria Deixa eu te falar O pessoal contou da história aqui Sua, tá? Eu fiquei sabendo Eu tô aqui com a intenção de ajudar Você aceita a minha ajuda? Não Não Falou não, ó Ih, nem adianta Tô sentindo que não dá não, ó Galera Essa casa aqui não dá não, ó Certo, Maria Se você não quer minha ajuda Então eu vou embora, tá bom? Deixa eu só entender aqui Quando você tirou a sua vida aqui Como que você tirou a sua vida aqui? Passando um carro ali, ó Parece que ela falou aqui Cortei meus pulsos Foi Meu Deus do céu, a mulher Galera, a mulher se matou aqui, ó Pra dar uma pro diabo, ó Isso, ó Certo, Maria Eu não tô aqui pra te julgar, não, tá? Você parece que não aceita a minha ajuda, né? Maria O pessoal que me chamou Me convidou pra fazer essa investigação aqui O senhor que mora ali embaixo Ele disse que já viu uma mulher aqui Toda de preto Foi você que apareceu? Demônio Demônio, ó Vai embora, ó Vai embora, galera, ó Eu vou embora Foi você que apareceu pra esse homem, Maria? Hã? Saia Foi Por que que você está nessa casa ainda, Maria? Não Eu fiquei sabendo que você lia a mão do pessoal aqui, né? Você disse que previa o futuro Era mentira Era mentira Olha Ó, galera Ela admitiu aqui Era mentira Ela falou, ó Bem que o pessoal falou pra mim Certo, Maria Eu não tô aqui pra te julgar, não Mas por que que você fazia isso, Maria? Você se arrepende de ter feito essas coisas? Não, ó Deu risada, ó Não, ela falou, ó Falou não 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 arrependa, ó Nítido, galera, ó Não arrependa Ela falou aqui, ó Saia daqui, ó Vai embora Certo, Maria? Eu vou sair da sua casa, então Já que você não quer minha ajuda, né? Eu vou embora, então Eu tô aqui com a intenção de te ajudar, tá bom? Através do anjo de luz Eu tô protegido aqui também Perigo, ó Em nome de Jesus Cristo Eu tô protegido aqui, tá? Tô, pai Não gosto dele, ó Falei o nome de Jesus Cristo Falou aqui, eu não gosto dele, ó Não gosto de quem? Dele Falou aqui, galera, ó Galera, eu vou sair fora Essa mulher não quer ajuda Dá pra sentir uma Ela não se arrepende Você se arrepende de alguma coisa Que você fez em vida, Maria? Fala, amor Eu adorei Não Não arrepende, ó Ela disse que Galera, ó Foi nítido, ó Ela falou que ela se matou Pra dar alma pro diabo, ó Desnegrou Isso mesmo, ó Ela falou até Lúcifer aqui, ó Não Foi Meu Deus do céu Tinha uma pessoa parada aqui Tinha uma pessoa parada aqui, ó Eu vi, ó Eu vi Eu vi alguma coisa aqui, ó Parada aqui, ó Toda de preto Meu Deus do céu O negócio que eu vi aqui foi feio, hein Maria, foi Era você que tava aqui? Eu mesma Eu mesma Ó, falou aqui, galera Eu vi um negócio aqui, ó Aqui, ó Achei que era uma pessoa aqui ainda, ó Que tá Tá passando gente na rua Aí Sai Sai daqui, ó É ela Ela tava ali, ó Eu vi um negócio todo de preto Ó a voz do anjo, ó Falou perigo, ó Ó, falou Sai, galera A voz do anjo, ó A voz diferente, ó Sai, ó Galera Vou desligar o spirit box aqui, ó Tem coisa ruim aqui dentro dessa casa aqui, ó O anjo avisou aqui, ó Peraí Deixa eu guardar o spirit box no colete aqui Pronto Galera, eu vou embora Tem coisa ruim aqui, ó Eu vi um negócio de preto parada ali, ó Eu tenho certeza que eu vi Eu não sei se pegou algum Eu achei que era uma pessoa que tava ali, ó Vem aqui, ó Vem aqui na janela aqui, ó O anjo falou Sai, ó Eu vou sair fora Até desliguei o spirit box A voz do anjo tá alertando O que tem aqui é ruim, ó Deu pra entender Parece que essa mulher se matou pra vender alma pro diabo Foi o que ela falou aí, ó Ó Tô saindo daqui, tá Tudo que tiver aqui, ó Continue aqui Em nome de Jesus Cristo, certo? Não me siga Você tá louco, né Eu vou embora, galera Vou embora O que tem dentro dessa casa aí é ruim, ó Não Eu vi um negócio ali, ó Ali na janela Toda de preto Aí ela falou que era ela, ó Tô saindo fora, beleza? Você tá louco? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL